Retornamos, retornamos, depois de um longo período, uma fase imensa de, enfim, férias, voltamos, voltamos com uma receita que eu não sei porque eu não coloquei antes, tá? Que é uma receita que é mais do que um clássico na culinária solteiro, gastronômica, mundial, podemos ir mundial, qual que é o lance? O famoso mistão, misto quente, né? Onde vem o nome misto quente? Misto, porque você mistura queijo, né? Aqui tem umas duas fatias de queijo, vou colocar aqui transversal para não derreter, E a vadia fatiou tão curto aqui, tão fino a presunto, você pode pôr umas 70 fatias de presunto, viu? Porque coloquei duas ali, mas vou pôr três porque... Aí, tostequizinho básico, né? Isso aqui tudo é instrumento já rotineiro na cozinha de vocês, eu imagino. E aí, só ligar. Vou dar a luzinha aqui e apagar, quer dizer que tá pronto. Simples, muito simples. Agora você pode vir, guarda aqui o... Caralho, quebraram aqui. Quebraram não, tio. Não, isso aqui eu acabei de fazer uma mágica e vocês nem perceberam, né? Tampei, tirei a tampa. É mágica, é mágica. Deixa eu ver. Podia pôr um requeijãozinho, uma mostardinha. Podia pôr um creme de leite para dar uma melhorada. Podia pôr uma pimenta. Enfim, o que é isso aqui? É o caparra. Eu vou comer com o caparra isso aqui. Só para falar que é um prato chique. Feijinho ralado. Acho que é só o bebê ou aqui ou não, ó. Eu me enganei. Não é quando apagar, é quando acender a outra. A música é peculiar, né? Pertinente, eu diria. Não é peculiar, é pertinente. Back to life. Volta de férias, né, mãe? Você volta... Volta a pegada, você volta tudo diferente. Opa! Opa! Gostoso o cheirinho. Gostoso o que é feito. Vamos lá. Tá aí, ó. Quem diria que o misto quente ia virar isso aí, hein? Maravilhoso, hein? Maravilhoso! Bon appétit!